E aí, Mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing muito especial porque eu tenho aqui em mãos o novo smartphone do canal, né? Eu vou usar, obviamente, ele como pessoal, mas eu vou fazer conteúdo pra tudo que der na telha aí o que vai também trazer muitos vídeos novos aqui pro Mobografano A caixa tá aqui em mãos, chegou hoje, eu comprei ele no dia 16, né? Então, chegou hoje no dia 23 de novembro, foram cerca de 7 dias aí pra chegar E o que eu tenho em mãos aqui é o smartphone mais potente que eu já usei Seja no quesito de processamento, seja no quesito aí de conjunto, né? Principalmente as câmeras, as câmeras desse cara são o que me atraiu na compra E trata-se do Samsung Galaxy S23 Ultra, né? Eu acabei pegando ele na cor vermelha, vou fazer um unboxing aqui na bancada já já E o que que acontece? Eu comprei esse carinha aqui no Samsung VIP, né? Pra quem não sabe, o Samsung VIP, eu vou fazer um vídeo detalhado que vai aparecer no card aqui Mas em resumo, ele é uma nova modalidade da Samsung Pra que você que é assinante, né? Dessa modalidade, possa ter condições especiais de compra Então, por exemplo, você faz assinatura Você recebe o mesmo valor da assinatura pra poder comprar qualquer coisa lá Então você meio que recebe essa assinatura aí de retorno, como se fosse um voucher Você tem cupom de 5% de desconto na mensalidade Diamond, né? Na modalidade Diamond, que foi a que eu assinei Mas ele tem o Gold, o Platinum e o Diamond E no Diamond, quando você compra o smartphone, você também tem a garantia estendida, né? Pelo Samsung Car Plus Então, ao invés de você ter o smartphone com um ano de garantia de fábrica Você vai ter ele com 2 anos Sem falar que, crendo ou não, ele também já tem uns preços mais baixos Em relação às outras lojas da Samsung Seja a loja oficial, seja o Members Shop Então, sem mais delongas, vamos passar aqui pra bancada E vamos fazer esse unboxing Partiu! E é isso mesmo, meu grafista Agora temos uma bancada aqui pra fazer os unboxings Aproveitei a Black Friday pra investir um pouquinho em algumas coisas pro setup E com o tempo eu vou mostrando pra você, né? Com mais detalhes Mas agora a gente vai aqui abrir a embalagem, né? Do nosso querido Samsung Galaxy S23 Ultra Como eu tinha mencionado, eu acabei pegando na cor vermelha Por falta de disponibilidade da cor que eu queria realmente, né? Pra quem lembra O Samsung Galaxy S23 Ultra tem 8 cores disponíveis Sendo 4 acessíveis em qualquer varejista E 4 que são exclusivas do site Samsung As que são padrão, né? Do aparelho são a verde, preto, violeta e creme E as que são exclusivas, né? Do site da Samsung São a lima, azul, grafite e vermelho Aí nós temos aqui um pequeno card, né? Que a Samsung manda na embalagem Com alguns incentivos aí pra você fazer mais compras Tem essa embalagem aí que tem a pegada, né? Mais ecológica A gente não tem o plástico bolha Tem essa trama aí de fibra, né? Que acaba ajudando a amortecer o impacto no transporte E aqui temos o aparelho Acabei pegando a versão com 512 GB de armazenamento E na cor vermelha, que é a cor que tinha disponível lá no Samsung VIP Então aqui fazendo a abertura da embalagem, né? Junto com você A Samsung também não tem aqueles adesivos, né? Essas caixas novas É um lacre de papel Que é uma coisa nova aí da pegada ecológica deles A caixa vem com os manuais aí nesse envelope Então a gente vai ter os manuais O cabo, né? De força O cabo de alimentação Que é USB-C nas duas pontas E a gente vai ter também a ferramenta, né? De remoção de chip que tá aí Acabei não removendo de primeira Mas ela tá ali escondidinha Aí a gente vai ter o aparelho, né? Em toda a sua glória Confesso que é a primeira vez que Eu tirei da caixa e peguei na mão A pegada dele é muito boa Só que como um bom aparelho de vidro Ele é muito liso, né? Então eu já providenciei as capinhas Pra usar junto Pra não ter nenhum risco O aparelho muito bonito, né? 6.8 polegadas de tela Sendo essa uma tela Quad HD Resolução 3088x1440 Mas eu tô usando em Full HD mesmo Pra não drenar tanta energia Aí a gente tem os módulos de câmera, né? Já característicos da Samsung AS Pen Eu confesso que ainda tô me acostumando a usar Mas principalmente pra fazer foto De forma remota É uma adição muito bem-vinda Já briguei com ela no começo, né? Pra retear Mas depois peguei a manha Olha só Ela vem na mesma cor da borda, né? Do aparelho Nesse caso A versão Na cor vermelha Ela tem as bordas, né? Foscas Um tom mais escuro E Agora Eu vou mostrar um pouquinho Do que vem abaixo, né? Porque nesse caso Você já vê que a versão brasileira A Samsung voltou atrás, né? E tem o carregador na caixa Então a gente tem o carregador rápido Inclusive Acho que é o primeiro Samsung Que eu uso Que eu tenho acesso a esse carregador mais rápido Não é tão rápido Quanto o Realme Que eu usava, né? Que carregava em meia hora Ele carrega em uma hora A bateria Mas Comparado Aquele carregador basicão Que acompanha praticamente Todo aparelho da Samsung É uma adição muito bem-vinda, né? Você poder carregar o aparelho De forma mais rápida Então ali a gente tem Todos os itens da caixa Lembrando Vem o carregador E vem O cabo De dados Aí são as duas capinhas Que eu comprei Que é ele, né? Duas cases Que são a Nature TPU Pro Case Da Newkin E também, né? A segunda case Que eu vou mostrar daqui a pouco Que é da Newkin também As duas eu comprei No Mercado Livre Tipo Eu comprei o aparelho Já fui buscar no Mercado Livre E as capinhas Que cabiam no orçamento Que não fossem tão Desleixadas Eu acabei pegando essas duas Seguindo do seguinte raciocínio Uma delas Transparente Pra poder mostrar realmente A cor do aparelho Design Deixar bem evidência Esse no caso Eu tive dificuldade De pratear Eu fui só Remover Depois do vídeo Mas ele vem Com a proteção De plástico Você remove E depois o aparelho Fica totalmente transparente A capa Fica totalmente transparente E aí você consegue Ver o design Do aparelho Como um todo Isso aí é só mesmo Pra proteção Da case E a questão Do transporte Dela Mencionando mais uma vez Eu acabei comprando No Mercado Livre Os links vão estar Na descrição Não vou citar preço agora Porque esses preços São dinâmicos Acabam mudando Mas eu tive Uma vantagem muito boa Sendo assinante Do Meli Plus Que é aquele plano Que antes No Mercado Livre Era nível 6 Agora tem essas assinaturas E ele chegou Muito rápido Aqui Eu comprei o celular No dia 16 As capinhas Eu comprei No dia 17 E aí elas chegaram No domingo Tipo foi Dia 19 Ela já estava Aqui onde eu moro Eu moro em Alagoas Então o freto Foi bem rápido Mesmo Aí você tem ideia De como fica Obviamente Mais uma vez Esse plástico Aí você remove Depois Eu só fui remover Depois Né E essa é a Case Para deixar o aparelho Com design evidente E aí A gente tem a segunda Case Que é a Frosted Armor A Frosted Shield Pro Que é uma case Mais resistente Uma pegada Mais emborrachada Que é justamente Para deixar o smartphone Mais seguro Então eu tenho uma case Para mostrar O design do smartphone E eu tenho uma case Para proteger E deixar Mais discreto Então agora Vamos Para as considerações Finais do vídeo Então é isso O navegrafista S23 Ultra Aqui em mãos Dessa cor vermelha Que linda Porque a caramba Eu confesso Que eu estava de olho No Lima Mas o Lima Ficou fora de estoque Durante um bom tempo Lá no Samsung VIP Então Para Como é que se diz Adiantar logo Essa demanda Porque eu estava Querendo muito O aparelho Então eu acabei Pegando o vermelho Que é a cor mais diferente Lá tem disponível As cores tradicionais Que é o creme O preto O verde E o violeta E das cores exclusivas Tinha o grafite E o vermelho Então eu acabei Pegando o vermelho O vermelho aqui Posso dizer o vermelho Snapdragon Já que temos aqui O Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy E agora É usar ele Para caramba Eu vou configurar Começar a fazer Os primeiros conteúdos E logo logo Vai ter muita coisa Bacana por aqui Então ó S23 Ultra Fazer logo aqui O frame da Thumb E é isso Um grande abraço E até o próximo Conteúdo aqui No MobGraphone Tchau Tchau